LTV é pra você, candidato à reeleição aqui em Mucama Eleição de 2020, é o prefeito do Canarinho, é do PDT, é o número 12 Vamos, vem comigo, vamos achar ele Aqui no meio da multidão, no meio da confusão, no meio da bagunça, no meio da alegria, no meio da espiritidade Vamos lá Pois é Vamos achar o prefeito do Canarinho, vamos lá, vem comigo Aqui no ladinho, todo mundo se afasta aí, vê se é pra moça respirar O Dr. Azebeck tá por aqui, tem mais alguém que seja da área da saúde, viu, dá uma chegadinha aqui Aqui entra o Nonatinho e o Paredão Só a moça tá sentadinha, sabe que ela começou a passar mal aqui, alguém ajuda aqui, tá bom? Pronto Pronto, e às vezes a multidão faz isso tudo Puxa pra cá, viu É muito calor, as pessoas passam mal, é muita aglomeração, muita gente, né Mas a alegria aqui no Paraná, vamos lá, vamos procurar o prefeito do Canarinho Tá bom? Pronto, a Azebeck já tá por aqui Se tiver mais alguém pra dar suporte, juntamente com o Dr. Azebeck Nós chegamos aqui, pronto É dançar, dançar tudo mais É só um prazer, é claro, que é onde eu não posso respirar, viu Mas eu não posso respirar aqui, pessoal Só pra dar suporte, pra dar suporte, pra dar suporte Ajuda aí, ajuda aí Ajuda aí, a galera pode dar suporte pra cá pra respirar Pronto Pronto Já tá a solução com a vida aqui E aí E aí E aí Música Música O povo já me seguiu Tudo em você, meu filho Olha que Deus é o fiovo Que Deus é o povo Mas o que é enganar o povo Os homens não se enganam, não Já me tiram do povo O povo não é bom, não Mas o velho da vitória 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 Vai, 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 vai Mas ninguém quis a vaca velha 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 Mas ninguém quis a vaca velha 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 Ninguém quis o lixo Da pula, 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 pula Pulando de braço O como tá vindo lá Da bull aile não consegue matar Como já me cuso Acontece uma ali Conheça uma ali Agora quase 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 Vira o pé no chão Vira o pé no chão Vira o pé no chão Ninguém vai solido Ninguém quis solício Ninguém quis solício O povo quis um vacuo O povo quis um vacuo O povo tário O povo t sim Ninguém quis solício O povo quis um vacuo Olha que manda ao povo Que manda ao povo Se juntou com ficha suja Pensando que isso é moral Pensando que isso é moral Se acabou Acabou, 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 acabou E vacilou, vacilou, vacilou Ficou, vacilou, vacilou Have a rehab, have a rehab Tá chegando o dia emergente, sinta-se de Palmeiro Então se quer o canarinho, e se voltou pra Císio O canarinho nos trou, que eu já sabia, e só trouxe alegria no campo da Bíblia Cuida de tudo, trabalhando com o canarinho de novo Sou canarinho, com ele não fico só O canarinho nos trou, que eu já sabia, e só trouxe alegria no campo da Bíblia Cuida de tudo, trabalhando com o canarinho de novo Sou canarinho, com ele não fico só O que eu já sabia, e só trouxe alegria no campo da Bíblia Se mexe com a gente, sinta-se de novo, pra frente é o pôs que vai ligar De palmeiro, de palmeiro Todo mundo já sentiu, quem foi contra o canarinho de novo O canarinho nos trou, que eu já sabia, e só trouxe alegria no campo da Bíblia Tchá, 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 tchá O canarinho nos trou, que eu já sabia, e só trouxe alegria no campo da Bíblia Tchá, 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 tchá O canarinho nos trou, que eu já sabia, e só trouxe alegria no campo da Bíblia Valeu para o parceiro Marcos, valeu Marcos Vinícius, a gente se encontra aqui no dia 15 hein, dia 15, tá chegando, viu, tá chegando, passando esse domingo que vem no outro, é dia de votar no seu vereador, confirmar na tecla verde e depois votar no Canarião 12 e confirmar na verde. Gente, chegue cedo, principalmente a galera acima de 60 anos, viu, todos os idosos acima de 60 anos, tem prioridade de 7 às 10 da manhã, viu, e no restante do dia, todo mundo indo lá pra votar no Canarinho e a 5 da tarde, todo mundo já sabe, é mais de mim. Música 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 Música